Quem que é o Francesco Virgolini em Nascimento? Quem que é isso, cara? Quer ver? Eu vou ler a presença. Eu quero, mostra ele pra mim, cara. Nossa! É só isso? É só isso. Não sei esse eco. Ai, velho, muito bem. Acabou, porra. Tá bom, tá bom. Tá bom, cara? Nossa, esse eco aí, cara. Tchau, mamita. Volveré pronto. Tá bom. Apermão, pera! Luke! Por isso, eu não te dou mais. Não, eu não te dou. Eu não te dou. Eu não te dou o especial. Mano, eu não te dou o canal. Eu não te dou. Por que? Por que é isso? Não te dou o canal. Eu não te dou. Pra! Não te dou. Eu não te dou. Tenco. Ficou, cara. e aí e aí e aí e francesco virgulino oi oi punho aqui ó a l OAoon conheceu ele conheci o francesco virgulino oi vamos deixar o leo報o vai e aí a puta que pariu Eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu, se fosse fazer chupar o próprio pau, quando eu chupar você, eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu! Eu me mato, eu te mato não, eu me mato, a morte é sua não, a morte é minha, se fosse fácil matar todo mundo morria, eu me mato, eu te mato não, eu me mato, a morte é sua não, a morte é minha! Eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu, se fosse fazer chupar o próprio pau, quando eu chupar você, eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu! Eu chupo meu pau, chupo seu pau não, chupo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu! O cara sumiu Tá bom Já tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje Tá bom, caralho Caralho Eu quero ele botar no seu cara Eu conheci Francesco Virgulini Eu conheci Francesco Virgulini Ai 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 Viu vontade De bater na minha prima E sair correndo